Bom, turminha, então a página 240, a disciplina Ciências, nós vamos fazer uma pequena revisão, né? Entrar, bichinho. Mari Menezes, o que foi? O Max Eletro, sai bichinho. Vamos lá, turminha. Então, aqui é uma atividade, ok? A número 1, é uma atividade complexa com vários assuntos dentro desse contexto. Sobre a dentição, pessoal, então nós vamos falar sobre a dentição. Realiza as atividades a seguir. Eu preciso de lápis de cor em mãos, então. Pinte os diferentes tipos de dente. Pessoal, acompanha a Pro na pochila. Pinte os diferentes tipos de dente de acordo com a função que eles exercem nos seres humanos. Para isso, siga a legenda. Então, pessoal, eu, com a cor amarela, eu preciso, a pintura, cortar os alimentos. Nessa, está valente aqui? Nós vamos pintar... Qual que corta os alimentos? O dente traseiro. Os incisivos de... Ok. Então, vamos pintar a amarela aqui, turminha. Podem começar. Aqui, Mendes, Guilherme, na página 208... Não vai fazer xixi, não. Eu tenho aqui, pessoal, ó, os incisivos, os solares, os incisivos... Oi, mãe, tudo bom? Mari, Max. Esse, Max, viu? Tudo bem, Max? Coisa linda. Seu feio... É, ele cagou, ele cagou na lavanderia. Ah, Mari, YouTube, gravando. Pessoal, prestando atenção aqui na Pro. Olhem para a Pro, eu estou no meio de uma explicação, gente, então vocês vão fazer errado. Na página 208, eu tenho um modelinho aqui das lições, certo? 208. Aqui, Mari, presta atenção no que eu estou falando. Estou pedindo para pintar de amarelo aqueles que cortam os alimentos. Então, aqui na página 208, os dentes incisivos são adaptados para cortar os alimentos. Então, aqui na hora, ao invés de ser amarelo, no fundo, nós vamos pintar os quatro primeiros. Os quatro primeiros? Então, vem aqui com a Pro. Um, dois, três, quatro. Podem pintar de amarelo. Deixa eu piquei os últimos, mas até que eu posso... Não tem problema, depois a Pro... Guilherme, você está prestando atenção, a Pro não vai voltar. Estou vendo você colocando lápis na tela. É a última chance que a Pro vai te dar hoje. Então, vamos iniciar a pintura, Guilherme. E os dentes de baixo também, Pro? Eu não me empresta nenhum lápis. Você pintou de amarelo. Ricardo, os quatro? Não sei, eu estou com dúvida. Então, pergunta para a Pro, porque não está saindo o seu áudio. É, o seu áudio está muito alto. Qual que é para pintar o amarelo? Aqui, ó. Os quatro primeiros. Um, dois, três, quatro. E as pessoas de baixo também esqueci o apagado. Não, a Pro que informou errado. Fica tranquila. Pintou, Gui? Eu estou com dois meninos do Ricardo. Guilherme, espera. Você está sem lápis de cor, Gui? Está sem o estojo. Está sem o estojo. Cadê o estojo dele? Eu sei lá. Gui, aonde está o estojo? Bom, quem rasgar os alimentos são os caninos. Os caninos. E os para a nossa e os... Os caninos aqui, viu, Ricardo? Os caninos. Achei. Achou? Ótimo. Ou... Não... Ou... Tchau.